Então passando aqui para o nosso próximo slide, nós vamos falar sobre os padrões e normas que existem no mercado, algumas normas aqui são normas empresariais e outras normas fiscais, voltadas para a segurança em bancos, em cartões, a gente vai entender aqui uma a uma. Essas normas podem ser compradas através do site da ABNT. Então como que funciona uma norma? Vamos supor, vamos começar aqui pela ISO 27001, que uma empresa trabalhe ali com clientes que confiam os seus dados naquela empresa ou confiam capital, alguma coisa ali. Se essa empresa tem uma certificação de segurança, obviamente ela terá um crédito, vamos dizer assim, a mais com os clientes. Então o cliente vai confiar, vamos dizer, mais nessa empresa. Nós temos então das certificações ISO a 27001 a 27002. A ISO 27001, ela serve aí para regular e definir aspectos necessários para a implementação de política de segurança dentro aí de uma infraestrutura, de uma empresa, de uma organização. Então aí ele pode implementar essa segurança e receber aí a certificação ISO. Algumas empresas que têm essa certificação são a Módulo, a empresa de São Paulo, a Nokia, a Simis, entre outras. Então diversas empresas, elas mantêm aí essa certificação. Já a ISO 27002, ela não certifica e também não define aí uma política de segurança. Ela serve como um guia de tipo de controle de segurança que pode ser implementado. Então na verdade, a ISO 27002, ela trabalha aí com uma política, um controle de segurança que eu posso implementar dentro ali da minha empresa. Então isso é mais voltado mesmo para o pessoal já de segurança de redes. Então a empresa grande tem ali o pessoal da segurança de rede. Ele vai mostrar, essa norma vai mostrar para aquela empresa o que ela pode implementar ali referente à segurança. Ela não dá aí uma certificação. Vamos dizer que a 27001 são normas teóricas e a 27002 são normas práticas. Então na prática, o que o pessoal de infraestrutura de rede pode trabalhar ali para manter aquela segurança? A 27001 vai verificar se aquelas normas estão sendo trabalhadas dentro da empresa, estão sendo cumpridas. É passível também de perda de certificação caso essas normas não sejam cumpridas. Então tem muito disso aí. O Fabrício está até comentando que já teve casos que o funcionário foi mandado embora, isso mesmo, por conectar um computador ali de casa, trazer um computador de casa e conectar na rede da empresa. Exatamente, isso aí é um tipo de coisa que jamais deve ser permitido justamente porque abre portas para ataques invasores. Nós chegaremos também mais a fundo nesse ponto. Dando sequência aqui, nós temos outras formas de certificação, por exemplo, o Basileia 2. Esse aí já é certificação fiscal. Vamos dizer assim que são normas fiscais. Então é um acordo que foi firmado na Basileia. Ele substituiu o Basileia 1 e serve aí para criar exigências mínimas de segurança para bancos. Então vamos supor, você tem ali o seu crédito no banco, você investiu ali um dinheiro na poupança em um banco e você precisa, obviamente, de uma segurança. Porque na verdade o que você tem é simplesmente um número que está acreditado em uma conta lá. Então, tenho lá 20 mil reais. Até então ele é só um número. Se aquilo ali for alterado, você pode perder tudo ou você pode, obviamente, ganhar muito. Então é exigido para todas as instituições bancárias que elas sigam essa norma que foi definida lá, é a norma Basileia 2. Se você achar interessante e quiser ver quais são essas exigências que os bancos têm que seguir, você pode colocar aí no Google Basileia 2 e baixar em arquivo PDF as normas de exigência. Todos os bancos precisam, então, seguir essas normas de exigência. Então é bem interessante porque evita, obviamente, fraudes ou ataques a contas. A outra norma também que é fiscal é essa PCI, PCI BDS. Ela foi criada aí para a indústria de cartão de crédito também para prevenir fraudes. Então toda indústria que trabalha com cartões de créditos, Visa, Master, entre outros, eles precisam trabalhar dentro das exigências dessa norma PCI.